Música Ae vou para trabalho de geografia professor Azélia O relevo europeu mostra grande variação dentro de áreas relativamente pequenas. As regiões do sul são mais montanhosas, enquanto se move a norte, o terreno desce dos altos Alpes, Pirineus e Cárpatos, através de planaltos montanhosos, baixas planícies do norte, que são vastas a leste. Esta planície estendida é conhecida como a Grande Planície Europeia, e em seu coração, encontra-se a planície do norte da Alemanha. Um arco de terras altas, também existe ao longo da costa norte-ocidental, que começa na parte ocidental da ilha da Grã-Bretanha, e da Irlanda, e continua ao longo da montanhosa coluna, com fiores cortados, da Noruega. Esta descrição é simplificada. Sub-regiões como a Península Ibérica, e a Península Itálica contém suas próprias características complexas, como faz a própria Europa Central Continental, onde o relevo contém muitos planaltos, vales de rios e bacias, que complicam a tendência geral. Sub-regiões como a Islândia, a Grã-Bretanha, e a Irlanda são casos especiais. A primeira é uma terra independente no Oceano do Norte, que é considerada como parte da Europa, enquanto as outras duas, são zonas de montanha, que outrora foram parte do continente até o nível do mar cortá-las da massa de terra principal. O relevo da Europa, é constituído principalmente por planícies, que geralmente possuem um solo fértil e favorável para a agricultura, cobrem cerca de 75% do território do continente. Além das planícies, o relevo europeu também é constituído por os maciços antigos, as cordilheiras recentes, e o litoral. Os rios principais são o rio Minho, o rio Douro, o rio Tejo, o rio Sado Rio, ou a Diana Rio Guadalquivir, e o rio Ebro. Grande Planície Europeia A planície europeia é uma planície localizada na Europa. É o maior acidente geográfico sem montanhas do continente europeu, embora uma série de planaltos sejam identificados dentro da região. Ela estende-se desde as montanhas dos Pirineus e Oceano Atlântico, a oeste, até os Montes Urais. A leste ponto 1 consiste na planície do norte europeu, e na planície europeia oriental. A subdivisão é histórica, ao invés de geomorfológica. A planície europeia oriental, fazia parte da planície europeia no âmbito do Império Russo, e portanto, era anteriormente conhecida como a planície russa. Na Europa Ocidental, a planície é relativamente estreita na parte norte da Europa, mas amplia-se significativamente em direção à sua parte oriental na Rússia Ocidental. O ponto 1, as planícies são cortadas por muitos rios importantes como o Loire, Gêno e o Vístula, no oeste, o Duíno do Norte e da Algava, que fluem para o norte da Europa Oriental, e da Rússia, e o Volga, Dom e o Gnieper fluindo ao sul da Rússia Europeia. Os Montes Urais são uma cordilheira de montanhas na Rússia, que normalmente definem a fronteira entre a Europa e a Ásia. Sua extensão vai das estepes cazaques, ao longo da fronteira norte do Cazaquistão, até a costa do Oceano Ártico. A ilha de Nova Zembla, forma uma continuação da cordilheira. Geograficamente, esta cadeia de montanhas marca a fronteira, arbitrária, entre os continentes europeu e asiático, sendo assim entre os países ocidentais e orientais. Seu ponto culminante é o Monte Naroda, Poznu, 1895 metros. A erosão expôs uma riqueza considerável em minerais nos rurais, especialmente topázio, berílio, ferro e manganês. As florestas comi, nos rurais do norte, são protegidas como patrimônio mundial. Os rurais estão entre as cordilheiras mais antigas do mundo, tendo-se formado no final do período carbonífero, quando um continente composto principalmente pela Sibéria, colidiu com o supercontinente que continha a maior parte da Terra na época. Dois pontos a combinação da Laurasia, Europa e América do Norte, e Gondwana. Europa e Sibéria permaneceram juntas desde então. Os geógrafos dividiram os rurais em cinco regiões. Sul, Central, Norte, Subártico e Rurais Árticos. Agora conheça as planicies planaltos montanhas da Europa ao norte. Temos os baixos planaltos e montanhas velhas às rochas muito antigas, mais de 300 milhões de anos, que sofreram lenta erosão acelerada pelas glaciações, o relevo desgastado às montanhas baixas e arredondadas. A meseta espanhola. Montes Urais. Alpes Escandinavos. Montes Pepeinos. Maciço da Boêmia. Planícies sedimentares entre planaltos e montanhas velhas, as áreas baixas e planas, não mais que 400 metros de altitude, a deposição de sedimentos levados por rios e de gelos. Planície dos Países Baixos. Planícies húngara. Planice do Pó. Planície russa Sul-sudeste e sudoeste Dobramentos modernos montanhas jovens do período terciário de 10 a 30 milhões de anos Cadeias de montanhas altas e acidentadas sujeitas a instabilidades geológicas igual a terremotos e vulcões Alpes suissos Apeninos Balcãs Cárpatos Cáucazu Peno Piraneus Alpes da Transilvânia Balcãs 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 Balcãs